Moreno CD Atualizando! Vamos quebrar com vocês! Viola! Viola! Vi! Viola de 12! 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 Vindo os camaros sentados, falando da vitaleia Vai lá, camarão malvado Camaro malvado Todo mundo na palma da mão Agora tô todo mundo E o samba vai Samba vem Samba vem Samba vem Samba vem Viola de doze tá bonita, tá gostosa Samba aqui na viola Viola de doze tá bonita, tá gostosa Samba aqui na viola Viola de doze tá bonita, tá gostosa Samba aqui na viola Viola de doze tá bonita, tá gostosa Samba aqui na viola Agora tô, dois que dá E o samba vai pra frente e pra trás O samba vem, o samba vai O samba vem, o samba vai O samba vem, o samba vai O samba vem Bota a mão na escadeira, sambando gostoso E vai sambando Samba de roda da Bahia Aê, morena linda Aê, moça dozela Eu disse aê Aê, morena linda Aê, moça dozela O samba eu adoro O samba vem, o samba eu adoro É viola de doce, o samba eu adoro Por favor, abra a janela Lá vem o samba que eu adoro Por favor, abra a janela Lá vem o samba que eu adoro Samba que eu adoro Por favor, abra a janela Lá vem, o samba eu adoro Todo mundo aqui com a gente Olha o samba no pé Olha o samba na mão Sou viola de doce, dono do seu coração Vamos lá Olha o samba no pé Olha o samba na mão Sou viola de doce, dono do seu coração Cadê o cristão na galera? Cadê o cristão na galera? Samba de roda pra ficar bom Tem que ter viola Ei, mano velho Eu vim aqui pra sambar Ei, mano velho Eu vim aqui pra sambar Eu tô sem medo do pão Eu vou botar o cavalo Que vamo do cansa Eu tô sem medo do pão Eu vou botar o cavalo Que vamo do cansa Vai falar Você tá esquina E também diga pra ele Trazer com suas meninas E também diga pra ele Trazer com suas meninas Vai chegar Meu último O outro que faz caniola Trazer com sua viola Vai chegar Olha a pincena Trazer com sua viola Vai chegar Menina vai fazer Sua viola Samba de roda pra ficar bom Samba, meu velho Samba, meu velho Tem que ter viola Samba de roda pra ficar bom Tem que ter viola Alô, rapaziada Ei, mano velho Eu vim aqui pra sambar Ei, mano velho Eu vim aqui pra sambar Eu tô sem medo do pão Eu vou botar o cavalo Que vamo do cansa Eu tô sem medo do pão Eu vou botar o cavalo Que vamo do cansa E também diga pra ele E também diga pra ele Pra trazer Suas meninas E também diga pra ele Pra trazer Suas meninas Vai chegar Com o meu futebol O vilu que faz Gaiola Vai trazer Sua viola Vai chegar Com a viola Menina vai trazer Sua viola Samba de roda Samba de roda pra ficar bom Tem que ter vinhova Samba de velho é com o pão na mão, né? Dá sambada, meu velho Dá sambada, meu velho Eita, velho retardo Samba de roda pra ficar bom E aí, meu velho Tá gostando da galera? Amando Essa galera demais? Tudo de bom Agora a galera Diz que você tá com o pão na mão É verdade isso? Vocês acham disso? Galera, ele tá com o pão Ou não tá na mão? Essa galera de Lá de Freitas Diz aí, feliz aniversário Feliz aniversário Quero ver vocês Bater parabéns Para vocês Vamos embora Todo mundo na palma Na palma Na palma, na palma, na palma, na palma, na palma Viola, viola, fala-me Deus que é Nossa Senhora Viola, viola, fala-me Deus que é Nossa Senhora É o povo que diz, é o povo que fala Que o som da viola é bala É o povo que diz, é o povo que rola Que o som da viola é bala Violê, viola Fala-me Deus, minha nossa senhora Violê, viola Fala-me Deus, minha nossa senhora Não é nada disso que você falou de mim, não é? Não é nada disso que você falou de mim Tentou tirar minha paz, pensando que era o meu fim A resposta que eu dou é com toda humildade Embaixo da sua maldade, me desejo a felicidade Quem tem nome tem, o ditado não erra jamais Quem tem nome tem, sou viola de doze, sigo em paz Quem tem nome tem, o ditado não erra jamais Quem tem nome tem, sou viola de doze, sigo em paz Violê, viola Fala-me Deus, minha nossa senhora Violê, viola Fala-me Deus, minha nossa senhora Todo mundo na palma da mão Na palma Na palma Tá bonito, hein? Na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma Agora chacoalha, chacoalha 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 Chacoalha, 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 chacoalha Pra parar, pra parar, pra parar, pra parar Na palma da mão, vamos lá Na palma Na palma Na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma Chacoalha, chacoalha 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 Chacoalha, 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 chacoalha Pra parar, pra parar Pra parar, pra parar Pra parar, pra parar, pra parar, pra parar, pra parar Obrigado! A dor da gente é dor de menino acanhado, menino biserro, pisado, empurrado, mundo apenado E salta os olhos no gemido, calado, assombrado, mal assombrado, pra dor de nem poder chorar A dor da gente é dor de menino acanhado, menino biserro, pisado, empurrado, mundo apenado E salta os olhos no gemido, calado, assombrado, mal assombrado, mal assombrado, de nem poder chorar Munho de homens, de jimimorros amassados, mão de meninos tomados, massa de negros iguais Amassando, amassando o que amassa, comida, desculpe, motel, caxiga, massa Joga a mãozinha pra um lado e pro outro Pra um lado e pro outro Tá bonito, hein? Alô, Lauro de Freitas Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe Amassa, eu lembro da massa da mandioca, mãe Amassa, amassa, que eu falei que passa fome, mãe Amassa, amassa, que faz a mandioca, mãe Agora vem comigo, Lele, quero ouvir Lele Cadê, Lele No cabo da minha encheada No cabo da minha encheada Sego nas canelas, vamos lá Eu quero mais, não quero mais Olha a minha adaptação, camarada É limite no braço, camarada Mas não dá consumição, camarada Torna a repetir quem quiser, quiser Ai, ai, ai Torna a repetir meus amores Ai, ai, ai É que o quadacívio não quer A roupa do quadrador O quadacívio não quer A roupa do quadrador Meu Deus, onde eu vou coarar? Para essa massa Olha a menina Meu Deus, onde eu vou coarar? Para essa massa Meu Deus, onde eu vou coarar? Para essa massa Quero ouvi, lé, né, cadê? Lé, 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 lé Vamos amar gostoso, hein Ai, morena Vai, morena Vai, moreninha Deus, amor Ai, morena Saia dessa roca Venha descansar Que o meu povo Venha namorar Ai, morena Que a nida Sorri Que o pai Já se amar A noite Mais cedo Só Pra te citar Pra me lembrar Que morena é essa Filho da Bahia Se você não vem Passa o tempo Passa o tempo Não vou lhe Vai, morena Que lugar Bahia Se você não vem Passa o tempo Não vou lhe Vai, morena Viver não é fácil Não É contigo Meu coração Sem perder a valentia Sem amar o meu Amor, morena Se beber no varanda Pois santa vai Que me ensinou Amor, morena Sem perder a valentia Sem amar o meu Amor, morena Se beber no varanda Pois santa vai Que me ensinou Amor, morena Bota a mão na cadeira Vai, morena Sim Amor, morena Amor, morena Vou chamar agora Uma pessoa da terra Nossa amiga Cássia Chega pra cantar com a gente Chega pra cantar com a gente Chega devagarinho No miudinho Que beleza Aprende vai cedo Só pra me ensinar Que me ensinar Que me ensinou Filho da Bahia Se você não vem Ah, ah, ah Não me faça o tempo Não vai me dar Porém Filho da Bahia Se você não vem Não, não Não, não Não, não Viver não é fácil, não Pega o tipo do meu coração Viva a arabião Pra viver na valentia Sem amar o meu amor Se viver no baranda Doçando ao bar que te ensino Se morar é violador No sapatinho, no miudinho No sapatinho, no miudinho Vamos ouvir a galera No sapatinho, no miudinho Ai morena, duas Tchá, tchá Tchá, tchá Ai morena, minha mesa boa Ai morena Dá-lhe viola de doze Na sua bola em pedra dura O vento bate até que fura Esse amor ninguém te segura Tá virando o refrão Oh, 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 oh Quero te dar meu calor Oh, 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 oh Só me vou me dar teu amor Oh, 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 oh Mas eu quero te dar meu calor Oh, 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 oh Só me vou me dar teu amor Vamos ouvir a banda Vamos ouvir a banda boa assim Tchá, tchá Agora é quebrando Oh, oh, oh A banda pianinha O sapatão da gata da galera aqui Bora em duvidar Então, para aqui A tua mola em pedra dura E esse amor ninguém segura Oh, oh, oh Vensila Quero te dar meu calor Oh, oh, oh Vensila Quero me dar teu amor Oh, oh, oh Mas eu quero te dar meu calor Oh, oh, oh Lauro de Freitas Me dá seu amor A tua mola e fui Obrigado, quem gostou Põe de palma aí Obrigada, obrigada, menininho Parabéns, Lauro de Freitas Obrigada, banda Desce e sobe e empanhando Essa é do verão, hein Simbora, Garou Vamos aprender a dança, hein Vamos aprender a dança, hein Esse samba é de dar em doido Esse samba chegou pra ficar Fazer um toque e desce e sobe e empanhando Quero ver você se requebrar Esse samba é de dar em doido Esse samba chegou pra ficar Fazer um toque e desce e sobe e empanhando Quero ver você Vamos aprender É assim Um, dois, três, uma Desce e empanhando Desce e empanhando Desce e empanhando Desce e empanhando Desce e sobe empanhando, esse mófilo é gostoso demais Se ninguém adora menino, vou mostrar como é que se faz Você desce e sobe empanhando, esse mófilo é gostoso demais É assim Um, dois, três, vambora, vambora, vambora Desce empanhando, desce empanhando, desce empanhando, desce empanhando Agora sobre empanhando, sobre empanhando, sobre empanhando, sobre empanhando Desce o panhando, desce o panhando, desce o panhando, desce o panhando Agora sobe o panhando, sobe o panhando, sobe o panhando, sobe o panhando Ei, Nossa Senhora, esse samba é de dar em dor Esse samba chegou pra ficar Mas é muito tarde, desce e sobe o panhando Quero ver você se requebrar Esse samba é de dar em dor Esse samba chegou pra ficar Mas é muito tarde, desce e sobe o panhando Bota a mão na cabeça, vamos descer, vamos descer Um, dois, três, vamos lá Desce o panhando, desce o panhando, desce o panhando Agora sobe o panhando, sobe o panhando, sobe o panhando, sobe o panhando Desce o panhando, desce o panhando, desce o panhando Desce o panhando, agora sobe o panhando, sobe o panhando, sobe o panhando Desce o panhando, 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 desce o panhando Música 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 Samba de viola do império Música 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 Asse boi, corre foi O vaqueiro contou pra boiada Onde tem vaca tem boi Vou levar a viola pra baqueixar Asse boi, corre foi Asse boi, corre foi Asse boi, corre foi O vaqueiro contou com a boiada Onde tem vaca, tem boi Vou levar na viola pra vaquejar Onde tem vaca, tem boi Vou levar na viola pra vaquejar Boi correu, passe o boi Pode lascar o bocadinho do seu Amarro o samba, pelo amor de Deus Precura a fuma nesse rique, né Deus? Passe boi, corre boi Passe boi, corre boi Passe boi, corre boi O vaqueiro contou com a boiada Onde tem vaca, tem boi Vou levar na viola pra vaquejar A menina do sobrado Mandou me chamar pra ser criado A menina do sobrado Mandou me chamar pra ser criado Eu mandei dizer a ela Que tô vaquejando com o meu cara Alô, meu vaquejo Tu gostei de samba arrojado Alô, boiadeiro Tu gostei de samba arrojado Alô, seu filho Tu gostei de samba arrojado Alô, boiadeiro Tu gostei de samba arrojado A menina do sobrado Quando me chamava seu criado A menina do sobrado Quando me chamava seu criado Eu mandei teteira a ela Tu gostei de samba arrojado Alô, seu filho Tu gostei de samba arrojado Alô, boiadeiro Tu gostei de samba arrojado Alô, seu filho Tu gostei de samba arrojado E tu é hora de laçar meu coi 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 Papai, minha mãe me bateu Papai, minha mãe me bateu Eu sou seu filho único E eu sou seu filho único E eu sou meu coi E eu sou seu filho único E eu sou meu coi Pega na galha do boi, pega na galha do boi Pega na galha do boi, pega na galha do boi Váquero Malha Olha a Rose! Segura a Rose! Samba, Rose! Samba na viola de doce! Samba, Rose! Samba na viola de doce! Convidei a amiga Rose que traz comigo samba na viola de doce! Convidei a amiga Rose que traz comigo samba na viola de doce! Convidei a amiga Rose que traz comigo samba na viola de doce! Samba, Rose! Samba na viola de doce! Juntou com muitos peixinhos samba, Rose! Samba na viola de doce! Samba, Rose! Samba na viola de doce! Samba Maria! Samba José! Aqui na doce! Samba quem é que quiser? Samba Pedro! Samba João! Aqui na doce! Aqui posso comer sal, rapaz! Samba Pedro! Samba João! Aqui na doce! Samba Pedro! Samba João! Aqui na doce! Vem! 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 Vale! Vem! Essa Rose realmente é retada Capitão, vem a samba aqui, vem a samba com Rose, vem Vem a samba com Rose, vem Isso aí é gente da terra também, convida ela Convidei a amiga Rose, pra comigo samba na viola de doze Convidei a amiga Rose, pra comigo samba na viola de doze Convidei a amiga Rose, pra comigo samba na viola de doze Convidei a amiga Rose, pra comigo samba na viola de doze Mas quando ela chegar, vai ser grande a animação Combira o choro, mibo da magrela Viola, hoje tá meu coração Viola, Viola Mas que ela aceitar Eu dou meu corpiteirinho Envolvido no mundo, abraço muito a paz Tô com muitos beijinhos, samba, rose Samba, na viola de doze, 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 samba, Maria, samba, José Samba, Pedro, samba, João, aqui na doze, não tem confusão Samba, Pedro, samba, João, aqui na doze, não tem confusão Esse amando vem, esse amando vem, 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 vem Vem, 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 vem Esse amando vem, esse amando vem, 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 vem A vó minha vem, a vó minha vem Quebra aí pra Rosa e Samba, quebra pra Rosa e Samba Quebra! Ei, Nossa Senhora! Samba, Samba, Samba A menina é faceira, bota a mão nas cadeiras E bota a mão no lê, lê, lê A menina é faceira, bota a mão na cabeça Bota a mão no ombrinho, bota a mão nos peitinhos Bota a mão no umbiguinho, desce mais um pouquinho E bota a mão no lê, 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 lê A menina é faceira Pegue seu caminho, pegue logo o céu Se não perder a coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu dançoar Se eu gostar, eu não vou mais voltar É no ilê aí, desculpa, se modifica e a galera grita Beijo na boca e vem pra cá Sábado de carnaval, vem namorar E vem pra cá, vem namorar Sábado de carnaval, vem namorar Sentindo a força que tem esse velho Ao mesmo tempo ele faz um mistério E aí, que tudo se modifica e lá no de frente grita E vem pra cá, vem namorar Sábado de carnaval, vem namorar E vem pra cá, vem namorar Sábado de carnaval, vem namorar Eu fiquei zangado nesse carnaval Porque não te vi Onde tu estava, menino? Onde tu estava, menino? Estava atrás do ilê, menino Você passa o ano inteiro Dizendo que gosta de mim Mas quando chega fevereiro, ó nega Eu fijo que não vejo, não Esse é o meu prejuízo Você quando vê o ilê Parece que perde o juízo Amor, amor Mas é o amor ao ilê Menino É o amor ao ilê É o amor ao ilê Que me faz esquecer você É o amor ao ilê 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 Só o menor, só o menor Só o menor Você mudou Liberdade ao povo Do pelô Mãe que é mãe Eu quero ouvir lá Vou eu Vou eu Tá bonito, hein? Declara a nação Eu falei pelourinho Faz protesto Eu quero ouvir lá Vou eu Vou eu Joga a mãozinha Joga a mãozinha Assim nesse movimento Vamos cantar E oi Olho 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 Tiqui, tiqui Tá lindo, tá lindo Tiqui, tiqui, tiqui Como é que é? Que é? E lá vou eu Deixa comigo E eu vou Que eu vou E eu vou E eu vou E eu vou Que eu vou E eu vou E eu vou Soinha R involving Balançado, eu vou Eu falei faraó É, faraó Reclama, holodum, pelorinho É, faraó Pirâmide, a base do Egito É, faraó Eu falei holodum, um rebetão É, faraó Oi, que mara, mara, mara Maravilha, aê Oi, que mara, mara, mara Maravilha, aê Olha aí, olha aí O nego segura a cabeça com a mão e chora Quero ouvir O nego segura a cabeça com a mão e chora Sentindo a falta do rei Quando ele explodiu pelo mundo Ele mostrou seu bilho de beleza Bob Marley pra sempre estará Quando Bob Marley morreu Foi aquele chororoco da Vila Robeval Muzesa cantando jamaica Adeus não Adeus não Adeus não Adeus não Cadê a palminha? Egisé 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 Segura a cozinha O sorriso negro Um abraço negro Vamos cantar juntos, hein? Traz, quero ouvir Negro sem prigo Fica sem sussigo O que é que o negro é? O sorriso negro Sorriso negro Traz Negro sem prigo Fica sem sussigo O que é que o negro é? Ou não me pegue, não me toque, não Eu só quero é ver o leio Outros que não me pegue, não me toque, não Eu só quero é ver o leio Só vocês cantando, quero ver Quer Passar Eu quero, 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 quero ver Mais uma vez Deixa comigo Repetou Passo de angola e de chá Me pegue agora Pode até me amassar todinho Passar Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Quero Eu quero, 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 quero ver Canta aí, canta aí A galera de lá de cima do morrinho aí Oh, não me pegue, não me toque, não Eu só quero é ver o leio Oh, não me pegue, não me toque, não Eu só quero é ver o leio Cadê a palminha? 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 Vocês estão dando show de bola Cadê Fuscão? Que é gente da terra Não poderia ficar sem estar aqui com a gente Nosso amigo Fuscão Quem faz samba, faz samba Legal Chega pra quebrar o garoto Joga duro Boa noite, Loro de Freitas Boa noite, minha cidade gostosa Joga essa mão pra cima Imagina a mão da droga Obrigado, Loro de Doze Vamos levar o Pelourinho Mais tempo, Loro de Doze Quanto a pena vos comiçando Beleza Viola no peito tocando Viola no peito tocando Viola no peito tocando Viola no peito tocando Ti, 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 quem vem lá 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 É meu mano, o violeiro É meu mano, o violeiro É meu mano, o violeiro Me ajuda, operador Mano, violeiro Viola, clube do samba Eu não sou semi-viola Eu não sou semi-viola Lá vou eu, tocando o tambor Eu sou da Itinca, quero de fedas eu sou Lá vou eu, tocando o tambor Eu sou da Bahia, de São Salvador Lá vou eu, tocando o tambor Volta pra casa, meu amor, que a nossa vida começou Sei que você me maltrata, mas eu não vou suportar Eu tô forte, bem tão triste, já começa a chover Viola! Gostoso, gostoso, gostoso Tinha muita gente falando Da nossa vida não vá Essa gente está tentando Descobrando Descobrando Vou pro seguinte, vou pro seguinte agora Vou pro seguinte Manda subir que eu vou dançar agora Agora que eu vou dançar Vem a preta Aí começa, aí começa Se inscreva no canal 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 E aí 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 A cebão, a cebulada, no fundo da padaria Eu vou, samba na Bahia A cebão, a cebulada, no fundo da padaria Eu vou, samba na Bahia Eu vou, samba na Bahia Eu vou, samba na Bahia Vai lá, vai lá Samba na Tireire, samba no Tireire, samba no Tireire samba no Tireire samba no Tireire E Dudu Pandeiro Neste Jair do Surdo Lá na bateria, nosso amigo Ed Na viola de 10, aí Lucas, o bichão Alô, Robertino Violão Samba, samba a mão na nega Menina bonita, samba a mão na nega Samba, samba a mão na nega Menina bonita, samba a mão na nega Samba a mão na nega Samba, samba a mão na nega Menina bonita, samba a mão na nega Segura a timbal, segura a timbal, timbal, timbal Segura o tabaco, cabujona! Samba, samba a mão na nega, menina bonita Samba, samba a mão na nega Cadê o bandeiro? O bandeiro! Samba, samba a mão na nega, menina bonita Samba, bandeira e tamborim, bandeira e tamborim Samba, samba a mão na nega, menina bonita 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 Samba Ruzi Convidei a amiga Rose pra comigo samba na viola de doze Eu convidei a amiga Rose pra comigo samba na viola de doze Convidei a amiga Rose pra comigo samba na viola de doze Mas quando ela chegar, vai ser grande animação Oi, oi, oi Ao ouvir o choro, o mingo da magreta Viola Vou te dar meu coração Viola, Viola Mas se ela aceitar Ai, ai, ai Eu no meu corpo inteirinho Oi, oi, oi Envolvido num abraço muito amarço Junto com muitos beijinhos Samba Ruzi Samba Na viola de doze Samba 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 Maria Samba José Aqui na doze Samba quem quiser Samba Pedro Samba João Aqui na doze Não tem confusão Samba Maria Samba José Aqui na doze Samba quem quiser Samba Pedro Samba João Aqui na doze Não tem confusão Nibisamba Vem, 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 vem Convidei a amiga Rose Pra comigo sambar na viola de doce Mas quando ela chegar Vai ser grande animação Ao ouvir o choro, o mingo da magreira Viola, vou te dar meu coração Viola, Viola Mas se ela aceitar Eu tô meu corpo inteirinho Envolvido num abraço Samba, na viola de doce 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 Samba Maria, Samba José Aqui na doce Samba quem quiser Samba Pedro, Samba João Aqui na doce Samba Maria, Samba José Aqui na doce Samba quem quiser Samba Pedro, Samba João Aqui na doce Mamãe sempre me dizia, rapaz Toma cuidado com esse moleque que fala demais, rapaz Tome, toma cuidado Na poma E na poma, na poma, na poma Na poma, na poma, na poma, na poma Galera com a gente Na poma, tá gostoso Na poma Na poma, na poma, na poma, na poma, na poma, na poma Que diz, é o povo que fala, que o som da viola é bala É o povo que diz, é o povo que fala, que o som da viola é bala Violê, viola, fala-me Deus, minha Nossa Senhora Violê, viola, fala-me Deus Um presente mais uma vez aqui, o Lauro de Freitas Pra fazer samba de roda, pra essa galera maravilhosa Que beleza Samba de, samba de, samba de, samba de, samba de Aê, morena linda Aê, moça doceira Aê, morena linda Aê, moça doceira Uma boa pra janela Uma boa pra janela Uma boa pra janela Uma boa pra janela Foi agora que eu cheguei a contar 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 Música 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 Música